Música 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 Mas o amor traz a sua dor em luz, que é vivo e que é de novo É o amor que vai ser, quando tudo em você vem Como alguém só vai sentir, que é sua luz que é grande e tem Como alguém só vai sentir, que é sua luz que é grande e tem O amor traz a sua luz, que é sua luz que é grande e tem Quem com Deus vem, quem com Deus não há de mim Quem com Deus vem, quem com Deus não há de mim Quem com Deus vem, quem com Deus não há de mim Quem com Deus vem, quem com Deus vem, quem com Deus é grande e tem Quem como Deus? Ninguém! Quem como Deus? Ninguém! Quem como Deus? Ninguém!